Dores de internet ao longo de toda a manhã, neste início de semana, é a primeira semana cheia do mês de julho. O nome do bilionário Elon Musk está aqui na tela e está sendo bastante pesquisado, porque esse homem, dono do Twitter, anunciou que o aplicativo, o Twitter, né, teria um limite temporário no número de tweets que os usuários poderiam ler em um dia. Inicialmente, o Musk tinha dito que as contas não verificadas, sem aquele sinalzinho azul, estavam limitadas a ler 600 postagens por dia. Depois ele voltou atrás e mudou o plano. Segundo o Musk, os usuários não verificados poderiam ler até mil posts por dia na plataforma, que também é pouca coisa, viu? Mas já é mais do que os 400 a mais do que os 600 anunciados inicialmente. E isso, claro, está gerando muitas reclamações, viu, gente? Porque é pouca coisa para conseguir acessar uma passada rápida pelo Twitter, você já não vai mais conseguir ler muita coisa, não. É isso, sempre foi ilimitado, né, e o pessoal usa para se informar, vai passando ali, de repente, imagina você não conseguir mais utilizar essa rede social para esse objetivo que você tinha de se informar. Mas outro assunto que está bombando lá na internet é o nome da Thais Araújo, viu? Está sendo muito pesquisado, porque ela será a Nossa Senhora no Alto da Compadecida 2, o papel que foi eternizado aí por Fernanda Montenegro, né, no primeiro filme. Aí agora nós vamos ter mais uma vez do Alto da Compadecida um clássico do cinema nacional com Thais Araújo. Por incompatibilidade de agenda, Fernanda Montenegro não vai poder fazer parte dessa sequência e caberá então a Thais Araújo essa missão que inclusive foi recebida com muito entusiasmo por ela, que comemorou muito aí essa informação lá nas redes sociais. Daqui a pouquinho a gente volta a dar uma olhada no nosso feed do live com os assuntos que estão bombando, porque agora, 2 horas e 22 minutos, vamos direto lá para fora, para a Assembleia.